Pessoal, vamos melhorar os posteriores? Vamos deixar glúteo bonito? Dica de hoje, stiff. Jana, vem cá minha colega. Hoje, primeiro de tudo, quando for fazer stiff, cuida pra não afastar muito as pernas. Levemente afastados, pra você manter um ótimo torque pra posterior, beleza? Então, levemente afastado as pernas, sempre cuida. Semi flexionado o joelho, e quando você descer, ó, é o quadril que vai pra trás, não é o tronco que vai pra frente, ó, quadril pra trás, travou, subiu. Cuida pra não descer muito, pra não alongar muito a lombar. Se você descer, a partir daqui, ó, começou a alongar a lombar, a pressão na lombar aumenta. Então, desce enquanto a lombar estiver estabilizada. Desceu, travou, subiu, traz com o quadril. Perfeito, não tem erro, pessoal. Vamos lá, Jana? Cuida na hora de pegar, desce levemente, quadril pra trás, travou, escápula travada, traz quadril. Ótimo. Quadril pra trás, travou, sobe. Perfeito. Muito bem, pessoal. Pracinho, hein? Vambora!